Salve, salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo para vocês. Galerinha, seja muito bem-vindo ao meu canal e eu estou pensando em fazer dois vídeos aí que é o seguinte. Uma, primeiramente, seria a opinião sobre o mouse e teclado que vai chegar ao Xbox One. Tem muita pessoa falando que isso é ruim, mas cara, eles só pegam a informação mais ou menos no ar e começam a falar isso aí por YouTube mesmo, ou até em sites aí, grupos de Facebook e acabam achando que isso é ruim. Eu tenho uma visão totalmente diferente sobre isso. Vou fazer um vídeo só para falar sobre isso. E também o outro é um vídeo tipo, tem um amigo meu que não conhece nada de videogame. Eu vou falar, eu vou fazer um vídeo, o porquê de comprar um Xbox One. Vou mostrar todos os benefícios, vou mostrar dicas básicas para quem não conhece nada de videogame para mostrar o custo-benefício e como funciona um Xbox One para todos vocês também. Beleza? Então esse vídeo breve vai ser feito aí e vai estar no canal esses vídeos. E nesse vídeo aqui, galera, o seguinte, será um vídeo bem rápido de notícias mesmo que eu vou ver se eu consigo trazer diariamente para vocês aí um vídeo rápido de notícias sem enrolação só mostrando notícias e dando um pouquinho da minha opinião bem rápido. É o seguinte, Rockstar anuncia a remasterização de LNA Noire, Lanoire. Acho que é assim que pronuncia o nome, que muitas pessoas, eu lembro que conversavam comigo, falavam Lanoire. Tá ligado? Então, cara, é um jogo aí super foda. Eu não tive a oportunidade de jogar, mas todo mundo que jogou falou que o jogo é sensacional. Eu acho que ele estava numa promoção aí do 360 ainda, pouco tempo, só que ele não está na retrocompatibilidade. Ele estava na promoção, acho que eu até citei, falei, pô, esse jogo era bom se ele estivesse na retro, porque eu ia comprar ele para me jogar no Xbox One, porque muitas pessoas falam bem desse jogo. Só que ele não está na retrocompatibilidade. Mas a Rockstar anunciou, está até aqui, eu vou deixar a matéria na descrição. A Rockstar anunciou que irá lançar uma versão de Lanoire, que foi lançada originalmente em 2011. O jogo mesmo foi lançado em 2011. A versão remasterizada terá texturas em alta resolução, com 1080p no Xbox One, em todos os Xbox One e também no PS4, e 4K no Xbox One X. Olha isso aí, olha para você. Texturas em 4K no Xbox One X. E provavelmente também deva ter alguma melhoria a mais no PS4 Pro também. Novos ângulos de câmera, cinematográficas e todos os DLCs lançados. Então vai ser uma remasterização do jogo junto com todas as DLCs. Então vai ser sensacional. A data de lançamento também foi revelada, 14 de novembro. Então eu já devia estar trabalhando nessa remasterização há bastante tempo, porque não tínhamos informação de nada. E agora que já foi lançada a informação, ele já vai ser... Deixa o som nisso aqui. Agora que já foi lançada essa notícia que eles colocaram, ele já vai ser lançado há pouco tempo. Nós estamos em setembro, já vai ser lançado em novembro. Então, cara, é muito interessante. Isso é muito bacana. E isso também serve para uma coisa. Eu vi uma lista aí, eu acho que os mais vendidos do PS4. E um dos primeiros que está lá, entre os mais vendidos, imagina qual que é. É o God of War, remasterizado do PS3. Ou seja, os caras ficam tanto criticando a retrocompatibilidade, mas, cara, eles jogam jogos da geração passada. Remasterização não deixa de ser um jogo da geração passada. Se você esteve na geração passada e jogou o God of War lá, por que jogar de novo na geração de novo? Porque você gosta, porque o jogo é bom, tá ligado? Você está jogando o jogo de novo, remasterizado, jogo melhorado. No Xbox One, você tem essa opção de fazer com mais de 400 jogos. São mais de 400 jogos retrocompatíveis do 360 que funcionam no Xbox One. Ou seja, jogos teoricamente exclusivos, jogos que só tem no Xbox One. Por que? PS4 não tem retrocompatibilidade. E esse é um dos motivos por que tanto eu defendo o Xbox One. Eu não estou aqui para fazer treta, mas a realidade é realidade. Eu curto o Xbox e gosto do Xbox One justamente também, por causa da retrocompatibilidade, que é um serviço excelente. Você pode jogar vários e vários jogos da geração passada. E no PS4 não tem disso. E os caras falam que a retrocompatibilidade é uma bosta. Mas quando vem uma remasterização dessa, ou quando vem uma remasterização de God of War ou qualquer outro jogo, eles compram, continuam comprando. E é assim, cara. A vida é assim, mano. Jogos bons, jogos clássicos, não morrem, independente da geração. Se você não jogou, você deve jogar o jogo. Se você faz o seu estilo, se você curte, se você tem vontade de jogar o jogo. Ou, se você mesmo que você tenha jogado, queira matar a saudade por um jogo ser tão bom, tá ligado? Então vale muito a pena, cara. É uma opção a mais para você escolher uma retrocompatibilidade, beleza? Então é isso aí. Esse vídeo é ficando por aqui. Eu vou trazer mais vídeos de notícias aí, diariamente, para vocês, beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu, é nóis aí. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta qualquer coisa e se tiver afim, beleza? Valeu, é nóis e fui!